O livro foi Educação como Prática da Liberdade, mas o principal livro foi Pedagogia. O Oprimido, que condena a didática tradicional e tem como principal fundamento de despertar a criticidade dos alunos, dizendo aos seus métodos evolucionários de alfabetização, sofreu perseguição da região militar sendo preso. Por esse lado, o seu livro foi publicado em várias línguas, em espanhol, hebraico e inglês. Mas só foi publicado no Brasil em 1984, no início da abertura política. O Oprimido, que tornou ao Brasil em 1980 e em 1989 foi nomeado secretário da Educação da cidade de São Paulo. Só me agradeceu o seu humor, o movimento de alfabetização, o modelo de educação de jovens e adultos, que até hoje é adotado por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo. O que me perco as diferenças é um grande desafio. Por mais que seja o tipo de todas as pessoas são iguais, ainda existe um grande aviso em que nos separa do grande ideal de igualdade. As diferenças não servem para mostrar quem é superior ou inferior. Elas existem para nos complementar, já que ninguém é igual. Então temos que aprender uns com os outros, pois como Paulo Freire dizia, se aprende com as diferenças e não com a igualdade. Paulo Freire, aquele feito é diferente.